Olá meus amores, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Aline Rosa e aqui eu vou ensinar vocês a como cuidar do cabelo. Bom meus amores, a resenha da vez é um pedido, recebi um pedidinho lá no meu Instagram pra me trazer a resenha desse produtinho, gente, que é muito baratinho. É barato de verdade, tem um cheirinho maravilhoso, tá? Eu tô falando do Darling, isso mesmo, creio eu que vocês já ouviram falar. Tem muitos vídeos aqui pela internet, ó, é o novo Darling Detox, isso aqui é o Detox pra cabelos que tem aí a raiz bem oleosa, tá? Então eu comprei a duplinha, eu comprei, gente, eu paguei seis reais em cada, acreditem, seis e pouquinho em cada, tá? Eu comprei no supermercado Zassai, creio, se você for do Rio de Janeiro você conhece e eu vou começar a resenha pra vocês, ó, apliquei no meu cabelo, tá? Todo passo a passo vocês vão poder conferir logo a seguir, mas vamos falar um pouquinho dele pra... Vou falar um pouquinho dele pra vocês, não tem muito o que se falar quando se fala em Detox, né? O shampoo Darling Detox é extratos cítricos, ele é novo, tá? Perfume incrível, brilho e leveza. O que que o fabricante fala pra nós? Seu cabelo é valioso para você? E para nós também, Darling entende que você precisa e combina suas fórmulas com o perfume original para você arrasar. Darling Detox proporciona a limpeza que você procura com o poder dos extratos cítricos, um toque de beleza e perfume para seus cabelos. Tá tudo aqui atrás, ó. O modo de usar? Mole os cabelos, aplique shampoo Darling Detox, machageando até produzir espuma. Enxague e repita a operação se necessário para obter o melhor resultado para seus cabelos. Use também o condicionador Darling Detox. E a gente vai pro Darling Detox, gente, que é basicamente... Mesmo os dizeres do shampoo, a Darling é bem... Ela vai direto ao ponto, não tem muita coisa, não tem muita enrolação. Então, é uma resenha bem rápida pra vocês. Detox, extratos cítricos, brilho, leveza. E fala a mesma coisa se seu cabelo é valioso para você e para nós. Um toque de beleza e perfume para seus cabelos. Então, aplique no molhado e lavado, principalmente nas pontas e massageie, tá? E enxague. Então, o Darling Detox, ele vai fazer um detox nos seus fios. Ou seja, muitas das vezes a gente cabeleireiro ou outras pessoas sabe... Faz um detox no seu cabelo. Então, gente, esse produtinho aqui é um detox. Ele vai limpar, purificar o seu couro cabeludo. Então, é muito importante você ter na sua etapa aí... Um produto que vai desintoxicar o seu couro cabeludo. Pra assim você receber outros produtos, tá? Eu vou deixar vocês com passo a passo e no finalzinho eu vou voltar pra falar um pouquinho mais... De como vocês podem incluir esse produtinho tão barato aí no cronograma capilar de vocês. Bom, meus amores, vou começar pelo shampoo. Vocês podem ver que o shampoo, ele é bem transparente, é bem clarinho mesmo. Ele é propício mesmo pra shampoo que limpa muito o couro cabeludo. Meu cabelo, gente, tava pôde, tá? Não reparem. Eu lavei o meu cabelo duas vezes, mas eu deixei só uma vez aí no vídeo pra não ficar um vídeo muito longo, tá? Então, vocês veem, ó, que pra uma vez só que eu apliquei, ele fez bastante espuma. Na segunda vez ele lavou muito bem o meu cabelo. E eu senti também que ele não ressecou tanto não, tá? Esse shampoo. Agora eu vou pra parte do condicionador, tá? Mas se você quiser usar uma máscara de tratamento antes, vocês podem usar. O condicionador, eu senti que ele é um pouco mais ralinho. Ele não é tão consistente. Mas quando eu aplico, eu sinto que o meu cabelo, ele vai se desembarassando fácil, ó. Meu cabelo tava embarassado, eu não tô usando nenhum tipo de escova. Deu ok aí. E eu senti que o meu cabelo tá desembarassando fácil, tá vendo? Eu vou penteando e luvando com os dedos e eu gostei. Mas não é um condicionador, assim, de tratamento. Bom, meus amores. Então, voltando aqui, vocês viram como foi rapidinho. Eu apliquei o shampoo e apliquei o condicionador e finalizei, tá? O que eu posso falar pra vocês sobre o Darlin? Por ser um produto baratinho, gente, realmente ele deixa o cabelo muito perfumado. Os produtos da Darlin deixam os cabelos perfumados. Mas eles são produtos baratinhos. Mas dá pra você incluir no seu crono que ela é uma capilar. Como assim, Aline? Gente, eu sempre falo pra vocês mudarem os produtos que vocês usam. Hoje é segunda-feira, vamos se dizer assim. Na quarta-feira, quando você for lavar seu cabelo de novo, você usa outro produto. Você nunca fica usando o mesmo produto pra se o seu cabelo não acostumar, tá? E por não se tratar de um produto tão potente, eu sempre indico, ó. Terminou de fazer o seu tratamento, faça uma hidratação se o seu cabelo estiver precisando, tá? Faça uma reconstrução, uma nutrição, mas podem utilizar ele sem problema nenhum. Aí vocês vão fazer como? Usar o shampoo, você vai fazer a sua hidratação e depois você vai usar o condicionador pra selar aquelas cutículas. Então, se o seu cabelo tá precisando de um detox, de um tratamento, faça isso. Você usa os produtos, os produtinhos aqui, ó, pra desintoxicar o seu couro cabeludo, pra limpar, tirar toda a sujeira. E depois você faz o seu tratamento e depois você condiciona. Então, assim você vai incluir o Darling Detox no seu cronograma capilar. E, gente, vale muito a pena. Eu gostei muito do resultado. É lógico que eu não senti o meu cabelo muito hidratado, tratado, porque esse aqui não é o caso desses produtinhos. Aqui é mais pra desintoxicar. Naquela coisa, assim, mais um detox, assim, de urgência. Então, você pode estar utilizando essa linha aqui. O condicionador, ele não é aquele condicionador que vai deixar o seu cabelo muito, mega hidratado, macio. Mas, quando você usa o shampoo detox, que você sente que o seu couro cabeludo ficou bem limpinho, o condicionador, ele vem pra selar, sabe? Pra tirar aquela aspereza que o shampoo deixa. Então, eu gostei. Minha nota aí pra essa da minha, que é 8, tá? E, por sucesso, tá de um produto baratinho, ó. Eles estão de parabéns. O cheirinho, gente, é inconfundível. Eu gostei bastante. Então, é isso, meus amores. Se vocês quiserem mais vídeos de resenha, se vocês quiserem me mandar, Aline, faz a resenha de um produto tal, eu vou amar. Me manda que eu corra atrás, compro e trago aqui pra vocês, tá bom? Já deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal se você é novo por aqui. E me siga no Instagram, Aline Rosa Oficial, lá eu posto todos os dias. Eu tô lá sempre falando e respondendo vocês. Um grande beijo, fique com Deus e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!